Talvez seja eu que esteja errado De dizer o que eu sinto quando estou do seu lado Mas se você não quer não vai rolar Eu parto pra outra Se você não me quer me tá fora É só você falar Eu vou embora Não vou ficar aqui fazendo papel de bobo Eu vou embora Eu vou pra farra, pra bebedeira Sair com meus amigos pra zoeira Gatinha vem com tudo, vem dançar A noite inteira